Nunca pensei Foste tu que me fez amar Foste tu que fez eu gritar Mas não sei se o coração aguenta Um amor tão forte assim Se não é demais para mim Se não é demais para mim Nunca pensei ver-me sozinho a sorrir E até do simples nada eu me diverti Nunca pensei alguém ser tão valioso Joia rara, o bem mais precioso Foste tu que me fez amar Foste tu que fez eu gritar Mas não sei se o coração aguenta Um amor tão forte assim Se não é demais para mim Foste tu que me fez amar Foste tu que fez eu gritar Mas não sei se o coração aguenta Um amor tão forte assim Se não é demais para mim Se não é demais para mim Foste tu que me fez amar Foste tu que fez eu gritar Mas não sei se o coração aguenta Um amor tão forte assim Se não é demais para mim Foste tu que me fez amar Foste tu que fez eu gritar Mas não sei se o coração aguenta Um amor tão forte assim Se não é demais para mim Se não é demais para mim Se não é demais para mim Legenda por Sônia Ruberti